Esse é mais um CD exclusivo do canal DJ Sivaldo Estúdio Ei, trem bom menino, é desse jeito, isso é Pratas do Sertão E daqui a pouquinho tem Jair do Acordeon e Forrado Bom Simba! Bora, meu amigo Manelinho da Vaguejara, um abraço Corrazão Pratas do Sertão, pra você, meu amigo Veja aí, cê forrado pro ré, viu? Bora, meu amigo Chiquinho Puxa a negra pra dançar aí, Chiquinho, vai Vá, bebê! Atenção, Robério Vem embora o som A pancada é excelente, menino Atenção, Robério Atenção, Robério Vem embora Vem embora Olha o som, Robério Vem embora o som, Robério Vem embora o som, Robério Tem uma menina linda Que é uma coisinha rica Meu coração vira brasa Quando ela passa lá em casa Pra buscar a Guarapica Seu pai é muito valente e a menina é muito bela Atrás da casa Atrás da cerca da hora Onde eu converso com ela Os seus lábios sombidos Seu dentinho de cantica Meu coração vira brasa Quando ela passa lá em casa Pra buscar a Guarapica Lá perto da Guarapica Ela passa lá em casa Pra buscar a Guarapica O namoro escondido é o namoro mais gostoso Só nós dois Só nós dois na pica d'água Tem momentos perigosos Se o seu pai descobriu Nosso amor se complica Meu coração vira brasa Quando ela passa lá em casa Pra buscar a Guarapica O namoro escondido é o namoro mais gostoso Só nós dois na pica d'água Tem momentos perigosos Se o seu pai descobriu Nosso amor se complica Meu coração vira brasa Quando ela passa lá em casa Pra buscar a Guarapica